Nutri, hoje eu quero te ensinar uma estratégia para você poder aumentar o seu faturamento. Você pode fazer isso com os grupos de desafio pago. Vamos lá aprender? Meu nome é Mariane Fácio, eu sou nutricionista e fundadora da Moren Nutrir, uma escola de empreendedorismo para nutricionistas. E hoje eu quero te ensinar uma estratégia, na verdade um novo produto que você pode criar para o seu consultório, que é o grupo de desafio pago. Mas antes de eu te falar sobre essa estratégia, eu preciso te mostrar o que é um grupo de desafio, como que ele funciona, como que é isso. Pois é, Nutri, um grupo de desafio é aquele grupo que a gente define um número de participantes, define um número de dias que a gente vai dar as missões, os desafios para as pessoas, a gente convida essas pessoas para participar de um grupo de WhatsApp e por esses dias que a gente combinou previamente, 30, 21 dias, enfim, a gente vai passando os desafios diários para esse grupo fazer. Então basicamente esse é um grupo de desafio, você passa missões diariamente para as pessoas, as pessoas, as pessoas cumprem, colocam lá no grupo, interagem, engajam, enfim, que é completamente diferente de um grupo de atendimento, tá? Veja bem a diferença. No grupo de atendimento você faz um acompanhamento presencial ou online em encontros de duas horas de duração, que esses encontros podem ser semanais ou quinzenais, trabalhar bastante educação nutricional e ferramentas de mudança comportamental, né? Por algumas semanas, pode ser oito semanas, doze semanas, enfim. Então são produtos diferentes. Em um a gente tem um grupo altamente engajado por 15, 30 dias no WhatsApp. No outro a gente tem encontros semanais de longa duração e alto impacto emocional, inclusive durante esses encontros e você acompanha aquela pessoa por dois meses, três meses, até quatro meses, tá? Então só para você entender a diferença e perceber melhor o que eu estou falando aqui para você, que no caso a gente vai falar dos grupos de desafio de WhatsApp, ok? Lutra, então a gente tem seis passos para você poder montar o seu grupo, eu inclusive coloquei aqui no celular o roteirinho para não esquecer de falar nenhum para você, tá? O primeiro passo é você escrever, é você definir um benefício para o cliente. Então você tem que pensar assim, ok, vou montar um grupo de WhatsApp, que ele vai ter no máximo um mês de duração, e qual que é o benefício que este grupo de pessoas vai ter ao final? Será que a gente está buscando ali o intestino funcionando todos os dias? Será que a gente está buscando uma transição para o veganismo? Será que a gente está buscando um emagrecimento, um pequeno emagrecimento? Questão da pessoa perder ali de um a três quilos nesse período? Enfim, então você precisa definir inicialmente o benefício, o que as pessoas vão ganhar, o que as pessoas vão sentir no final do seu grupo de desafio. O segundo passo é você definir a duração. A gente pode fazer grupo de desafio de sete dias, dez dias, quinze, vinte e um, trinta. Na verdade, não existe uma convenção dos grupos de desafio, não existe isso, tá? É você que vai definir a duração do seu grupo, tá? No entanto, para grupos pagos de desafio, eu realmente recomendo que você faça de quinze a trinta dias, principalmente ou de vinte e um ou de trinta dias, porque assim as pessoas enxergam um maior valor, né? Elas têm uma percepção melhor de valor daquilo que elas pagaram e estão recebendo de você e também elas têm um pouco mais de resultado. É bem importante falar uma coisa para você, é que o grupo de desafio, de alguma forma, ele é uma amostra do seu trabalho. Ele é uma amostra da sua consulta, da forma como você conduz o paciente. Então, todos os seus ideais, todos os seus rituais, tudo aquilo que você acredita deve estar presente nesse grupo de desafio. A forma como você fala com as pessoas, como você responde, a atenção que você dá para elas, enfim, tudo isso, todos os elementos que compõem ali é uma pequena amostra do seu trabalho. E é isso que vai fazer a pessoa desejar mais o seu trabalho ou não. Então, se você foi lá e vendeu um grupo de desafio e durante esse período você ficou sem responder, você só apareceu lá de manhã, você, enfim, não conseguiu convencer, entre aspas, as pessoas de que vale a pena fazer um tratamento contigo, passar por um processo maior contigo, pois é, as pessoas não vão despertar esse desejo em serem suas pacientes, ok? Então, é importante você pensar em tudo que você vai colocar na entrega para que essa entrega esteja alinhada. E falando de entrega, eu preciso falar uma coisa para você, um alerta, na verdade. Por quê? O terceiro passo é você definir os seus entregáveis, tudo que você vai colocar, né, de bônus, de apoio, materiais, enfim, tudo que você vai colocar no seu desafio. Então, é importante a gente conversar sobre isso. Por quê? Porque o desafio, ele não pode ser melhor que a sua consulta. Ele não pode resolver os mesmos problemas da sua consulta. Ele não pode ser mais completo que a sua consulta. Então, às vezes, eu vejo nutricionistas na internet vendendo a alma nesses grupos de desafio. Vai lá e coloca uma sessão individual, e coloca cardápio de 15 dias, e coloca sei lá o quê, e coloca sei lá o quê. Mas, espera aí, esse é o objetivo do desafio? Não é. Não é o objetivo do desafio. O objetivo do desafio é que você dê uma missão para a pessoa fazer naquele dia. Ela faz aquela missão, ela se sente melhor com aquela missão, ela tem uma pequena vitória naquele dia, porque ela fez, né, a missão que você, o desafio, né, que você deu para ela, e ela vai tendo pequenas vitórias, pequenas vitórias, pequenas vitórias. Então, ao longo de 21 ou de 30 dias, ela tem uma vitória significativa, uma mudança, uma melhora significativa na saúde dela, né, ou no processo de transição alimentar dela, enfim, seja qual for o objetivo do seu desafio. Grupo de desafio, de WhatsApp, a gente consegue fazer para quase todos os nichos. Mas eu coloco aqui um ponto de atenção nesses entregáveis. Cuidado para não entregar demais. É claro que é legal você colocar ferramentas que vão ajudar a pessoa a cumprir aquela missão do dia, né? Por exemplo, é legal você colocar um desafio sobre arrumar a dispensa, arrumar a geladeira, né, separar tudo aquilo que não é muito legal de consumir, separar os produtos altamente industrializados, né, ultraprocessados. E aí, nesse dia, está tudo bem você enviar para ela um material sobre rotulagem, um material sobre aditivos alimentares, enfim, está tudo bem. Isso não é o problema. Agora, cuidado para você não entregar muitas ferramentas de coaching, de transformação que você utiliza na sua consulta. Muito cuidado para você não entregar cardápio. Eu não recomendo você entregar nenhum tipo de cardápio. Seja qualitativo, seja quantitativo, um cardápio detox, enfim. Eu não recomendo que você faça isso. Primeiro, a pessoa vai se sentir saciada. O que é isso, Mari? Ela não vai sentir vontade de ser seu paciente, porque ela já vai ter recebido um cardápio. E muita gente não presta atenção, não lê o que você está falando. Ela vai achar que ela tem que pegar aquele cardápio e seguir para a vida inteira. E a segunda coisa é que isso vai contra aquilo que, com certeza, você fala. Que você monta um plano alimentar adaptado para a realidade da pessoa, ser preza pela individualidade. Você está lá falando esse discurso na internet, enfim, no seu posicionamento, nos canais de divulgação que você faz. E aí, simplesmente, o que acontece? Em um grupo de desafio, você vai lá e entrega um exemplo de cardápio. A pessoa está falando assim, uai, mas que individualidade é essa se aqui todo mundo vai comer a mesma coisa? Então, não faz o menor sentido. Não, nunca, essa é a minha recomendação, tá? Nunca entregue um cardápio, seja ele de qual formato for, em um grupo de desafio. Combinado? O quarto passo é você definir os desafios em si, né? Então, o que você vai fazer nesse dia? Você tem que olhar, você tem que pensar assim, olha, não dá para eu resolver a vida dessa pessoa em 30 dias. Não é assim. Até porque, como eu falei, o desafio é uma amostra, é o primeiro passo que o paciente vai dar para a meta dele. E depois, você vai vender a continuação disso, a continuação do tratamento dele, obviamente. Então, é importante você escolher desafios que conversem com esse primeiro momento, mas que também falem muito sobre o seu método. Então, não tenha medo de colocar desafios comportamentais, de colocar desafios que vão conversar com os outros pilares da saúde, além da alimentação, como, por exemplo, a higiene do sono, algo para a pessoa se movimentar, de repente, ir a pé para o trabalho, ir a pé para algum lugar. Não deixe de colocar desafios de manejo de estresse, por exemplo, para a pessoa apreciar um pôr do sol, para ela andar na praia, andar num parque descalço, enfim, então, isso é legal também de você mesclar com os desafios de alimentação. Você pode colocar desafios onde as pessoas incluam alimentos ou tirem determinados alimentos também. Então, você pode falar, olha, hoje a gente vai passar o dia inteiro sem comer açúcar, sem colocar açúcar no cafezinho, no suco e nada. Então, você pode tirar alguns alimentos e incluir outros alimentos. Só cuidado com alguns alimentos que têm restrição para as pessoas. Então, às vezes, ali no seu grupo tem uma pessoa que está grávida, nem sabe, ou tem uma pessoa que já está numa gestação um pouco mais avançada. Então, cuidado com a prescrição, cuidado para que você não coloque ali alguns alimentos que causem aborto e causem algum tipo de problema. Então, cuidado com chás. Eu sempre deixo chás bem longe dos desafios, tá? Porque, para mim, chá é uma coisa de muita particularidade. As pessoas ficam muito emocionadas quando elas veem que elas podem tomar um chá. Principalmente chá nessa promessa de emagrecimento, né? Então, a pessoa não sabe tomar uma xícara de chá verde. Ela vai lá e já quer tomar meio litro, um litro de chá. Então, cuidado, tá? Eu, particularmente, sempre deixo chá longe dos meus desafios. Então, você pode colocar isso, incluir ou excluir alguns grupos de alimentos, incluir hábitos como sono, condutividade física, controle do estresse e tal. E também você pode colocar, dependendo aí da linha que você segue, alguns desafios de autoestima, sabe? Então, eu gosto de trabalhar muito com um desafio que, geralmente, eu coloco de sexta-feira. Eu falo assim, olha, meu amor, pega lá uma roupa que está guardada há séculos no seu guarda-roupa, que você sempre fica guardando aquela roupa para um momento especial. Pois é, hoje é o momento especial. Pega esta roupa, coloca essa roupa, passa uma maquiagem bem linda, coloca um salto alto e vai trabalhar desse jeito. Então, tem alguns desafios que são assim. Por quê? Porque eu quero despertar ali uma autoestima naquela paciência, naquele grupo, né? Naquele grupo de mulheres, no caso, como eu dei aqui o exemplo para você. Qual que é, então, o quinto passo? Depois que você fez tudo isso, qual que é o quinto passo? É você definir o preço. Quando a gente vai olhar para a internet, né, para os nossos colegas nutricionistas, você vai encontrar desafios de 50 reais, 60 reais, 100 reais. Essa é a faixa que o pessoal costuma trabalhar, de 50 a 100 reais. No entanto, eu quero te falar que eu mesma tenho alunas que fazem desafios de 150 reais, 200 reais, às vezes 297, né, quase 300 reais. Então, dependendo do seu posicionamento, dependendo da quantidade, né, da audiência que você tem, da quantidade de seguidores que você tem, você pode sim cobrar mais caro, dependendo da entrega, do que você vai colocar, você pode sim cobrar um pouco mais caro por esse grupo. E como sexto passo, então, obviamente, quando o seu desafio acabar, quando você chegar lá no trigésimo dia do seu desafio, você vai vender a sua consulta. Então, você vai falar de forma muito animada, parabenizando as pessoas por tudo que vocês viveram nesse último mês e falando para elas que, olha só, esse aqui foi um primeiro passo. Então, esses ganhos aqui, essas mudanças iniciais, realmente foi o primeiro passo do seu objetivo. e agora eu estou disponível para a gente dar o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, todos os passos necessários até você atingir a sua meta. Eu vou deixar aqui abaixo como funciona a minha consulta e aí, quem estiver interessado, é só enviar aqui uma mensagem no privado que eu vou ter o maior prazer em receber você aqui no meu consultório, tá? Então, o que você faz quando termina? Qual que é o último passo? É você fazer a venda do seu tratamento. Porque, como eu te falei, isso daqui você não pode fugir, você não pode fugir da venda. Porque o grupo de desafio, ele serve sim como uma injeção de caixa no seu consultório, mas ele principalmente serve como uma amostra do seu trabalho. Ok? Nutri, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para eu saber que você curtiu esse conteúdo para eu poder continuar produzindo conteúdos dessa forma aqui para você também. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui um comentário que vai ser um prazer te ajudar nessa questão, tá bom? Beijos e até a próxima semana. Tchau, tchau.